Música 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 Dá 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 Homem, que é o carro? Homem, que é isso? U этого não tem nada, mas eu bahi que você tem muito! Homem, tá aqui eu disse, gente não tem nada. Homem, que é isso? Homem, que é isso? Homem, que é isso? Homem, não foi mais saudade. Homem, é que eu estava com a casa. Homem, é que eu saia, tá? é ae gê-me chá-ná gáuda nao, porém gále é façaná-ná-sá.nó bê-nhíká daá gê-me chá-ná-gá-bá daá gê-me chá-ná-gá-bá daá gê-me chá-ná-gá-bá gê-me chá-ná-gá-bá gê-me chá-ná-gá-bá A gente não vai ter mais um tempo. Eu vou ter mais tempo. Eu vou ter mais tempo. Para mim, eu vou ter mais tempo. Eu te... Eu vou ter mais tempo. O que é que tem mais tempo? Não. Matemática. Não, não, não. Ficou de ronar... Fui, agora não é deus machucos O Tomei bem, Tomei bem. Hebe bem. Hã? Ahã? ��는... Meu Deus. EleES, Tomei bem. Tomei bem. EleES, Tomei bem. Ele, Tomei bem. Tomei bem. Esse é o meuu. Ele, Tomei bem.